Tiroteio no terminal de integração da Zona Oeste deixa dois feridos. Passageiros, rodoviários e comerciantes ficaram assustados. Nossa equipe de reportagem estava no local na hora do ocorrido e registrou a confusão. A correria foi grande no terminal rodoviário Leonel Brizola, na Zona Oeste de Aracaju. Era por volta de 1h40 da tarde, quando pelo menos 7 tiros foram disparados. A nossa equipe de reportagem chegava no local no momento do tiroteio e precisou se abrigar. O desespero foi generalizado. Foi tiro, deram tiro no policial. Eu fiquei doida aqui, ele me pediu de socorro. Moça, liga aí, liga aí, para me dar para a ambulância, para a ambulância. Eu fiquei nervosa aqui, eu vou vir jogar, fiquei nervosa. Os tiros aí, pá, 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 tanto tiro. Depois do tiroteio, um policial e um idoso baleados. De acordo com testemunhas, o idoso baleado teria discutido com três policiais. Mas a discussão não parou por aí. Uma hora depois, o idoso retornou armado e disparou contra um dos três policiais. Ele ia passando a borboleta, aí os caras passam e agora trabalham a segurança aí. Aí não sei o que, discutiram, discutiram aí, discutiram aí. Eu sei que a mulher dele começou a puxar ele para lá, vamos embora, vamos embora. Ele disse, vou voltar, vou voltar. Aí saiu para lá, quando olha o relógio, a bala comeu lá na rodovia, escutei só as balas. O policial baleado integra a Polícia Militar da Bahia e foi socorrido por agentes do Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal também foram acionadas para o terminal e permaneceram no local depois da confusão. Os dois feridos foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Sergipe. O PM foi atendido e logo depois liberado. O idoso de 60 anos permanece internado na ala vermelha. De acordo com a Polícia Militar, o idoso não tinha porte de arma e estava no terminal em busca de um fiscal de uma empresa do transporte coletivo, de Aracaju. Hoje pela manhã, o senhor, que teria sido atingido e também estava no Uzi, teve um desentendimento com um dos fiscais da empresa Progresso, lá mesmo na catraca de adentrar aquele terminal. Quando foi por volta das 13 horas, esse mesmo senhor volta àquele terminal e aí tinha uma arma em punho, aponta para os funcionários. Nesse momento, esse policial da Bahia, ele vendo aquela situação, ele reagiu àquela circunstância. E a informação de que os três policiais, na verdade, envolvidos no fato, estariam atuando como segurança privada ali. Essa informação já chegou à Polícia Militar? Essas informações não chegaram até a gente e durante a investigação vai se chegar a essa conclusão que se realmente eles estavam ou não. Ex-presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, Antônio Moraes aponta que encontrar policiais militares exercendo atividades extras é bastante comum e que muitas das vezes essas atividades colocam a vida dos profissionais de segurança em risco e que o problema é antigo. Por que o policial militar, ele se dispõe a trabalhar de bico de segurança privado de um terminal rodoviário? Porque é baixo seu salário. Na Polícia Civil em Sergipe não há uma vedação. Já na Polícia Militar e Bombeiro Militar há uma vedação. E para se agir como segurança privado, tem que ter toda uma formação técnica, tem que passar por cursos técnicos e tem que estar vinculado a uma empresa formal e essa empresa fiscalizada pela Polícia Federal. Que violência, hein? Que violência, hein? Obrigado.